Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é de comprinhas, comprinhas que eu comprei na farmácia hoje à tarde e eu resolvi gravar esse vídeo rapidinho pra vocês, pra mostrar o que eu comprei na farmácia então se você quiser ver o que eu comprei, é só ficar ligadinho ao vídeo e vamos lá assistir comigo Bom, essa máscara capilar é da Cris Salles, eu não conhecia Cris Salles, eu acho que é assim que eu pronuncio vou mostrar pra vocês Gostei muito da embalagem e resolvi testar e também é uma máscara multivitamínico, performance profissional é uma máscara reconstrutora multivitamínica para cabelos danificados ou envelhecidos sistema de fortalecimento da fibra capilar, proteção da cor e reparo de danos então eu resolvi testar pra vocês, é anti-age, tá vendo? e eu paguei R$18,90 nela, então eu vou testar e logo logo tem resenha pra vocês no blog e aqui no canal segundo produto de cabelo que eu comprei foi esse creminho aqui da Yamasterol já é o segundo que eu tô comprando, eu acho que se não me engano tem algum vídeo mostrando ele eu paguei R$5,50 nele e ele é muito bom, ele é um creme multifuncional ele tem babosa e depantenol, é pra todos os tipos de cabelo, hidratação e proteção e brilho sem parafina e silicone, indicado para coaxe e é 200 gramas, ó então logo logo tem vídeo pra vocês também que eu já testei já dois potinhos desse, então eu sei muito bem o que ele faz no cabelo que ele proporciona no cabelo, tá? um outro terceiro produto que eu comprei também de cabelo é esse Salon Line SOS Bomba de Vitaminas Tônico Fortalecedor crescimento acelerado comprovado 100% de crescimento dos fios auxilia no crescimento saudável dos fios força e crescimento dermatologicamente testado e é de 100ml e é sem álcool e é sem enxarro já tem vídeo já de... da máscara dessa mesma linha se você quiser ver, também vai estar aqui no canal muito comprar pra mim testar e eu tô comprando aos poucos a linha pra mim testar então vamos lá, eu paguei R$9,90, eu achei super barato e vamos testar e depois eu falo pra vocês no blog ou até aqui mesmo no canal o quarto produto de cabelo é esse aqui o creme de penteada C da Ceramilhas eu já usei uma vez, eu gosto muito do cheiro dele eu paguei R$8,60 e eu gosto bastante de Ceramilhas e eu comprei também comprei mais um pra pentear que é o Colene Original Nutri e Amacia Tratamento Saudável óleos essenciais melhora a textura e vitalidade natural em toda a extensão dos fios e condicionador para cabelos ressecados pela ação da descoloração, tinturas e alisamento então eu comprei também comprei também para testar e eu paguei R$6,90 nele eu comprei também esse fortalecedor de unha da VFIC eu acho que é assim que eu pronuncia é um fortalecedor de unhas com fibra eu paguei R$6,90 nele e eu vou testar também pra vocês eu tô precisando muito de um fortalecedor pras minhas unhas então eu vou testar pra ver se realmente funciona e de esmalte eu comprei dessa aqui, do Estúdio 35 Pausa para Feminices ó Pausa para Feminices da Pausa para Feminices é o Ariel eu queria muito comprar essa cor de esmalte então eu resolvi comprar e eu paguei R$7,50 nele logo logo tem resenha dele tanto no Instagram e no blog, tá? e disso, agora de remédio eu comprei esse Advil que foi R$5,90 e esse aqui R$3,70 que é o Dorflex e essas foram as comprinhas que eu comprei na farmácia hoje à tarde eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueça de linkar em gostei pra me ajudar a divulgar o canal e pra eu saber que vocês gostaram desse tipo de vídeo e se ainda não é inscrito se inscreva no canal porque temos 31 dias de vídeo aí todos os dias todos os dias nós temos um encontro aqui no canal eu espero muito que vocês tenham gostado um super beijo até o próximo vídeo tchau